Do linda Beja, de São do Meio e Príncipe, quem somos? O mar chama por nós, chama por nós o mar, trazemos nas mãos sal e espuma, cantamos nas canoas, dançamos-lhe por um lado. Somos pescadores. Os pescadores marinheiros de meias vivas onde se escondeu, não se há alguém de nós. O nosso povo emel. O nosso povo emel. O que traz a espragar-se no real da história, a voz do Bandoor, na nossa memória? Somos a mestizagem de um Deus que quis mostrar ao Universo a sua cortisnada resistimos à volagem do tempo aos apelos do nada continuamos a plantar até cacau e a comer por gosto o fruta-pão filhos do sol e do mato arrancados à dor da escravidão filhos do sol